Agora nós vamos entender um pouco mais sobre essa novidade, muitas pessoas ainda não conhecem, principalmente aqui em Porto Velho, mas país afora, no Brasil, já está fazendo muito sucesso. E claro que pra eu conhecer também, eu tenho uma super convidada, a Linda Sampaio, ela que é esteticista e também é micropigmentadora e especialista na área do BB Glow, essa super novidade. Linda, seja muito bem-vinda ao Alamanda Revista. Obrigada. Primeiramente, explica pra gente o que é o BB Glow. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando o BB Glow pra Porto Velho, pra Rondônia. O BB Glow é uma tendência mundial, asiática, veio da Coreia, está bombando nos Estados Unidos, na Europa. E agora ele chegou no Brasil, eu sou a quarta a ter essa técnica, a ter acesso a ela. E eu trouxe pra Porto Velho pra fazer essa divulgação, tanto de curso como de cliente. O que é o BB Glow? O BB Glow é um tratamento de pele com ativos naturais que tratam a pele, mas contém pigmentos. Pra quê? Pra dar um efeito BB Queen. Sabe aquele efeito leve de base que a gente passa pra disfarçar as imperfeições da pele? Mancha, sequela de acne, ruga, poro dilatado. Então o BB Glow faz esse disfarce. Então assim, pra as pessoas entenderem de uma forma simples, eu posso dizer que o BB Glow é como se a cliente, a pessoa, iria ter aquela sensação de base o tempo todo no rosto? Exatamente. Não de base, porque a base é um efeito pesado. Mas é um efeito BB Queen, um efeito que disfarça as imperfeições. E é um tratamento, né? Ah, é um tratamento. Que tem como finalidade pigmentar, mas ele trata também as manchas, poros dilatados, nossas imperfeições. E como que é feito esse tratamento? Existem sessões? É dependendo do rosto da pessoa? Interfere nisso? O tratamento são de 3 a 5 sessões. Existem tonalidades, tanto a pessoa branquinha, como a morena, a mulata, a negra, pode fazer. É um tratamento duradouro, dura aí de 4 a 6 meses, né? E ele dá esse efeito aí, como tá mostrando, daqui a pouco a gente vai ver, ele dá um efeito de iluminação da pele. E esse efeito já é de cara. A primeira sessão você já vê esse resultado. Então, na primeira sessão a gente já consegue... Aquelas pessoas que tem muita acne no rosto, elas podem fazer o BB Glow? Ele é contraindicado pra alguém? Ele tem, como qualquer tratamento, existem as contraindicações, mas pessoas que estejam em um estado de saúde bom, elas podem fazer. A acne, existe um tratamento pré, mas ela é possível sim fazer o BB Glow após o tratamento. Entendi. Qual que é a situação em relação à manutenção, linda? Existe manutenção? Ela consegue ali fazer uma primeira sessão e retornar depois de quanto tempo? Como que funciona? Funciona sim. A cliente já faz a primeira sessão, já vê resultado, mas pra que fixe esse resultado de efeito BB Cream, é necessário fazer de 3 a 5 sessões, pra que dure aí de 4 a 6 meses. E pra que depois disso ela vai fazer uma manutenção uma vez por mês, pra que o resultado permaneça, né? Pra que ela acorde, durma e acorde linda, maravilhosa, com a pele brilhosa, sem perfeições, disfarçadas, assim como toda mulher quer. Linda, levando um lado, um pouco pro lado da micropigmentação, hoje em dia as mulheres estão buscando isso, né? Existem sobrancelha, lábios, até camuflagem de estrias. Então, assim, hoje o mercado da estética, ele está muito amplo em diversos segmentos. A mulher a cada dia que passa, ela procura mais a praticidade. Como que você, como micropigmentadora, esteticista, vê a procura dessas pessoas relacionadas a essa questão de Ah, eu quero ficar bonita todo dia, sem trabalho, sem precisar ficar tirando maquiagem. Como que tá isso, linda? E, Uli, hoje a nossa vida de esposa, de profissional, né? De mãe, tá sendo muito corrida. Então, o que acontece? Eu acredito que a tecnologia vem pra isso, pra facilitar a nossa vida. Nós não temos muito mais tempo, porque hoje é tudo muito corrido, vivemos a base da correria. Então, eu acredito que tanto o Baby Glow, como a micropigmentação de lábios, a micropigmentação de sobrancelhas, ela veio pra facilitar a nossa vida, né? Pra não deixar nós perdermos tanto tempo mais com uma maquiagem. Pra ser prático, né? Porque é isso que nós queremos, praticidade pro dia a dia. Ah, e com certeza, as mulheres hoje em dia querem praticidade. É por isso que a progressiva no cabelo existiu, pra não ter que ficar alisando o cabelo toda vez. E assim, continuamente, falando sobre o rosto, maquiagem, sobrancelha, enfim. Nas imagens, a gente acompanhou um pouco desse processo do Baby Glow, pra gente acompanhar. Pra quem ainda tem alguma dúvida de como que é realizado esse procedimento. E, claro, a sessão demora quanto tempo, mais ou menos? 45 minutos, mais ou menos. 45 minutos. Nesse dia, foi possível pegar ela até o final? Eu queria saber se tem a imagem dela no final, foi possível? Ou a gente fez a demonstração? Não, a gente fez a demonstração e eles pegaram a imagem do antes e do depois. Que legal, muito bem. Tá aí, gente, o Baby Glow, pra vocês acompanharem a imagem do procedimento. E se você tem alguma dúvida, pode estar procurando a Linda, né, Linda? Uhum, claro. Porque a gente vai estar dando também curso, formando, né? Eu fiz o curso pra formadores e também pra atender clientes. Muito bem, Linda. Muito obrigada pela sua participação hoje no Alamanda Revista. Volte sempre, é um assunto que, claro, chama muita atenção das mulheres e eu te aguardo mais vezes. Obrigada.